Desde muito tempo transformando sua qualidade Esse aí é o certo do DJ Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude e quem odeia assiste de camarote Wesley Gonzaga, ABC 9 Tô chamando a atenção delas com o meu estilo Cintura ignorante, porte de bandido De mizune, de lacorte, o vagabundo tá lindo É que o Gonzaga te pega, te taca, te taca, te taca E vai ser sem carinho É que o Gonzaga te pega, te taca, te taca, te taca E vai ser sem carinho É que o Gonzaga te pega, te taca, te taca, te taca E vai ser sem carinho É que o Gonzaga te pega, te taca, te taca E vai ser sem carinho Nós anda largado dentro da favela De corte na régua de peça, na cinta de ouro No pescoço doze, mola novo, perfume exalando E no pão nem vindo à vista Ó, eu e o Gonzaga pesado, ou na mitra Hasta la vista, slap Diversidade de checa, bom dia Hasta la vista, ó, eu e o Gonzaga pesado, ou na mitra Hasta la vista, slap Diversidade de checa, bom dia E a vista, ó, eu e o Gonzaga pesado, ou na mitra Hasta la vista, slap Diversidade de checa, bom dia E se nós anda a mulher Ó, nós não erra Erra Quica Trava Fica de quatão e sarro de vaga na peça E o Gonzaga manda a mulher Ó, nós não erra Quica Trava Fica de quatão e sarro de vaga na peça E o laranja manda a mulher Ó, desapego Quica Trava Fica de quatão e sarro de vaga na peça O que vagabundo faz Que a piranha logo se interessa E a cruz boné pra trás Descorte na sombra, peluta na égua Que eu tô sagaz Ó, desembola do novo meia Na canela eu descer pra trás A viatura que pula no país Ei, você aí, ó Descabe o clore de Deus Bola a cabeça e vai deitando Já vai deitando Não, pula neles não, por favor Eles são artistas Os e Gonzaga Eles são anjinhos Tudo que ela gosta Tudo que ela gosta É tomar pau Que é da grão Na garupa do meio Então Tudo que ela gosta Tudo que ela gosta Menosinho Lombradinho Que tem no pote do meio Então Tudo que ela gosta Tudo que ela gosta É tomar pau Que é da grão Na garupa do meio Então Tudo que ela gosta Tudo que ela gosta Tudo menosinho Lombradinho Que tem no pote do meio A mídia deixou nó bonito A mídia deixou nó forte Braddock Trajadaço de lacoste Olha as piranha jogando Olha as piranha em choque Porque o Gonzaga deixou a F no meu porte E quando eu passo as safadas Fica maluco E quando eu passo ela pede garupa Filha da puta Gosta dessa vida Marquinha na minha garupa Só sobe aqui e já fortaleceu Você comigo Se na sequência for papada Desculpa a minha sinceridade Desculpa a minha sinceridade Pica você senta com vontade Wesley Gonzaga Solta o beat pra mim balançar a saudade da tua pirocada Vai pro baile querendo Vai pro baile querendo sarrar Wesley Gonzaga Solta o beat pra mim balançar a saudade da tua pirocada Vai pro baile querendo sarrar Deixa eu te falar Gonzaga Meu desejo dessa noite Primeiro me foge de quatro em segundo Nós foge de novo Primeiro me foge de quatro em segundo Nós foge de novo Wesley Gonzaga Vem trombar com a amiga E não tem love nessa porra É menace com a minha amiga Wesley Gonzaga Vem trombar com a amiga E não tem love nessa porra É menace com a minha amiga O Wesley Gonzaga Vem, vem trombar com a amiga E não tem love nessa porra É menace com a minha amiga Os amigos já tá pronto O bailão que vai ter hoje E o maço de duzentos No console da Evoque O alure eu já passei Deixa exala no covarde A PT nem vou mostrar Só pras piranha fazer live Vai jogando assim que eu sei Que é isso que tu gosta Passos, bota, brota Não bate, macha na rota Gonzaga Deu fuga com uma lura cabulosa Gonzaga Deu fuga com uma lura cabulosa Joga assim que eu sei Que é isso que tu gosta Joga assim que eu sei Que é isso que tu gosta Passos, bota, brota Não bate, macha na rota Gonzaga Deu fuga com uma lura cabulosa Gonzaga Deu fuga Caraca Do cima, do cima, do cima da meia meia Aqualante, sério, a cheia De MC, de na etiqueta Porque eu sei que as novinha tompeia Proibido moeda no poço O Gonzaga conta de milhão As piranha tem faro de ouro Já senti o cheiro do meu cifrão E o que as puta tem É o que o bonde gosta E o que o bonde tem É o que as puta doem E o que o L.C. tem As piranha gosta Glock e Mercedes-Benz Rolete e meia E o que o bonde tem Pra você saber É o melhor do Brasil Mas é o único que é diferenciado E quem odeia Assiste de camarote Wesley Gonzaga É o nome do homem Pra ver esse nome E o nome do homem